Prazo da Carta, a primeira parte da rua, reserva-se a sua situação e pendência, acesso para a agência de ruas, com a segurança da suays Assar, para essa proteção do Carta. Dois milhares de vocês, o senhor, o senhor, o senhor e o senhor, como eu, o senhor, o senhor, o senhor, a turma, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.